Música Vejo tantas sombras em meu quarto E pedaços de limão Ter brigas dentro dos meus sapatos Já que não traço mais meias, não Já que não traço mais meias, não E se eu não saio deste quarto Não tiro minha puta daqui, não E se eu tinha tudo programado Neoria, eu quero é ação Neoria, eu quero é ação Pra depois de tudo eu dar risada Vou chorar em francão de porquê não Entre cantos, cigarros e dragadas Eu não renomizo meu pulmão Eu não renomizo meu pulmão E se a fecha do está encripada Eu acho que o chaveiro é a solução E se a fecha do está encripada Eu acho que o chaveiro é a solução Para abrir as portas Dentro deste seu oração Pra nós o que é que importa Pra nós o que é que importa Se já somos bonos Não, 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 não Venha me acender este cigarro Que anda e deixa o garotado Você sabe todo ano o meu trabalho E registro com isso em canção E registro com isso em canção Estou sempre, sempre tão apaixonado E você é a banda de meu coração Isso é fruto deste meu amor tapado E não a cura, remédio ou solução Não a cura, remédio ou solução Isso é fruto deste meu amor tapado E não a cura, remédio ou solução Isso é fruto deste meu amor tapado E não a cura, remédio ou solução Isso é muito parte de um aprendizado A luna mais rebelde e o professor tá pago A luna mais rebelde e o professor tá pago Você ensina a ler Que eu te ensino a escrever Você ensina a ler Que eu te ensino a escrever Senhoras e senhores Foda-se o que é que é ao vivo, malandro Que eu te ensino a ler E eu te ensino a ler Que eu te ensino a ler Assim que eu ensino a ler Agora sim, eu te ensino a ler